DJ WM E aí DJ Gem, que é o mando aqui na fã Areia, 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 areia E elas com pé na areia, no banho de sol Eu tomando cerveja, vou ler futebol Boição de camarão, iguarias E toque de limão, taipirinha Eu vou pegar meu jet, e vou buscar um beck E dar uns dois na ilha Mas tá tirando um, pra mesmo você ter plancha E se alcançar do jet, eu vou sacar da lancha Todo fim de semana, é festa na marina Ritimo brasileiro Festa em alto mar, um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Se faltar, nós vai buscar Deixa eu lhes falar Bota a carne pra assar Em plena sexta-feira Paulinho me ligou, não vai sair na pagodeira Vou tranquilo e calmo sem ter hora pra voltar Dá duas pisadas no pedal da Panamera Eu fui convocado e os bigode vai tá lá Me vê uma dose de roi a salu Pra combinar com a lente da Juju Dourados, cordão no pescoço Me deixar mais rigoso Bigode grosso e fabelado Chutando areia, eu vou descalço Olhar sereio bronzeado É, essa escolha a Dego Morena verdadeira do cabelo cacheado Tem cinco tatuagens, mestizados, olhos claros E se tiver solteiro, eu chamo ela pra sair Monta na garupa, garupa do jet ski Fez em alto mar Um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Muita paz de amanhã já Deixa eu lhes falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota a carne pra assar Quarenta grau, só mulherão Areia mais quente que o calçadão Queijinho na brasa, caipora, limão Mil motivos pra sorrir e nada pra chorar As lágrimas salgadas que caiu no mar E as ondas se elevando tudo que passou Olha a maré alta do tamanho da morena Corpo brasileiro rebolado sensual Nunca imaginei fora do normal Minha linda, mas que abra prima e que monaliza Oh, para a via Dona da Marquinha, bem naturalzinho Festa em alto mar Um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Se falta, nós vai buscar Deixa eu lhes falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota a carne pra assar Vamos de pagodinho Topa no pandeiro e um gole no gin Chega a cair lágrima do cabaquinho Tá chorando? É o WN Samba de malandro Sobe poeira do pé Da mulata, da sandália de prota A sereia sambando pro pirata Rapizada da nega é diferente Que o coração dos maloca dispara Para tudo Deixa só na percussão do suru Desce uma esbrama pra refrescar Chegou sexta-feira Pendura a chuteira Feijo o cara na mesa E no repertório é arte popular Teste em alto mar Um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Se falta nós vai buscar Deixa eu lhes falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota as carne pra assar Vamos de pagodinho DJ WN E aí DJ Gem Que eu mandar aqui na voz Que eu mandar aqui na voz Que eu mandar, que eu mandar, que eu mandar Que eu mandar aqui na voz E aí DJ E aí DJ